Agora vamos de artes marciais, de Pirambu para o Brasil. O lutador Zion Silva tem sido destaque no cenário nacional. E com um detalhe, viu? Pra seguir carreira, ele foi morar numa academia lá na Barra dos Coqueiros. Confere aí essa história. Zion tem apenas 20 anos, mas já é um gigante no Muay Thai. No último campeonato, o GP de Fortaleza conquistou o cinturão da categoria 63. A preparação foi muito boa. Não foi muito difícil, porque a gente fizemos o básico. O mais difícil foi a viagem, a ajuda. Mas graças a Deus deu tudo certo. O atleta luta há dois anos. Ao todo, são 16 enfrentamentos, 12 conquistas e 4 derrotas. Por conta das dificuldades financeiras, Zion acaba morando aqui, na academia do professor e amigo. O técnico se esforça para ver o aluno no topo das lutas. A vida é um pouco precária, né? Ele mora aqui na academia, acorda de manhã logo cedo, vai correr, treino. Aí eu levo pra minha casa, alimentação, tudo. E se ajuda, né? Quando a gente consegue assim, o que a gente faz? Faz uma rifa, os alunos das aulas comerciais compram, tiram um bilhete pra ajudar. Mas tá muito difícil. É muito difícil viver como atleta. A gente tenta, mas é como dizem, é a dificuldade com apoio. A gente vem representando o Sergipe há dois anos e pouco no Brasil. E sempre acontece de não ter apoio. Muitas vagas pra luta fora, Brasil e fora do Brasil, mas só que não tem patrocínio. Legal! E pode botar aí mais uma vitória na conta do Zion Silva. Ele fez uma luta no fim de semana em Goiânia e venceu no primeiro round. Pra essa viagem, ele conseguiu patrocínio da Prefeitura de Pirambu.